Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, hoje continua os pagamentos do Auxílio Brasil, hoje tivemos um novo grupo, final do NIS 2 recebeu hoje, portanto final do NIS hoje, NIS 2, muita gente já recebeu, amanhã teremos a continuação dos pagamentos do Auxílio Brasil, amanhã NIS 3, lembrando que hoje também tivemos os pagamentos do Auxílio Emergencial, aquelas pessoas que não receberam valor em via caixa até, em valores online e preferiram aguardar o dia para receber o valor em espécie, então para quem nasceu em novembro, recebeu hoje, dia 18, amanhã continua, para receber o Auxílio Emergencial, amanhã para quem nasceu em dezembro, é a sétima e última parcela, portanto será paga amanhã, para quem nasceu em dezembro e segue os beneficiários do Auxílio Brasil com o final do NIS 3, É final do NIS 3, esse grupo será beneficiado amanhã, dia 19 de novembro, sexta-feira. O ministro João Roma Neto, ele deu uma entrevista durante a participação, falando sobre a expectativa do primeiro dia de pagamento, onde muitas pessoas enfrentaram filas, e foram vários pontos que ele abordou, ele foi questionado, você vai acompanhar a entrevista, você que tem dúvidas sobre os pagamentos do Auxílio Brasil, quantidade de pessoas que o governo vai autorizar a pagar, olha, quantas pessoas agora, a previsão para entrar nesse mês de dezembro, são vários pontos que ele tocou, tá? Ministro João Roma, esclarecendo várias dúvidas sobre esse novo benefício, eu vou passar para você aqui, os principais pontos dessa entrevista para você acompanhar. Tem muita informação detalhada pelo próprio chefe aí da pasta, que é a pasta da Cidadania, que toma conta do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial e também do antigo Bolsa Família. Lembro que sobre a prorrogação do Auxílio Emergencial, a cada momento está aumentando a pressão por parte dos aliados. Vários parlamentares já estão pressionando o governo e o presidente Bolsonaro já sente na pele que deve colocar esse plano B na prática, porque os atrasos que aconteceram na Câmara já prejudicou muita gente agora no mês de novembro, porque deixou de receber os 400, e agora no mês de dezembro pode acontecer novamente, por isso que há indícios de que a prorrogação do Auxílio Emergencial deve acontecer para minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros. Lembro que são 25 milhões de pessoas que não têm previsão de receber nada agora em dezembro. Nesse mês de novembro, infelizmente, não tem mais prorrogação. Nesse mês de novembro estamos esperando, com ansiedade, que o presidente possa assinar a liberação do gás, do aligás, que é o gás dos brasileiros. O Senado e a Câmara aprovaram, vão pagar 50% do valor médio do gás natural, aliás, o gás de cozinha. Pagam um mês sim, um mês não. E aí há uma expectativa de que o presidente Bolsonaro possa assinar já esse mês. Se ele assinar, então começa em dezembro, 50%. Vai ter direito ao pessoal do BPC, benefício e prestação continuada, vai ter direito às mulheres vítimas de violência doméstica e também vai ter direito ao pessoal do Auxílio Brasil. Há uma dúvida, eu sempre lembro, se todo mundo do Auxílio Brasil terá direito a esse gás de cozinha ou se é apenas aquelas duas categorias de pobreza e extrema pobreza. Eu sempre falo da hashtag, que a hashtag é para o pessoal que está no Auxílio Brasil. O pessoal que era do Bolsa Família, que foi para o Auxílio Brasil, e você que deseja receber o gás, você tem que compartilhar esse vídeo e mandar essa hashtag, enviar essa hashtag. Hashtag quero meu gás dos brasileiros, quero meu gás dos brasileiros, está certo? Tem mais um detalhe aqui para falar para vocês também. Antes da gente ouvir o ministro João Roma Neto, é uma questão também que chamou a atenção. Pelo menos 25 milhões de pessoas estão sem nenhum benefício nesse mês de novembro. Isso é triste, isso é lamentável. E são 25 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial, agora sem nada nesse mês de novembro. E aí fica a expectativa. O que o presidente Bolsonaro, o que o ministro João Roma Neto vai fazer, o que o ministro Paulo Guedes, o que a equipe econômica vai fazer? O ministro da cidadania João Roma afirmou que o Auxílio Brasil deve ampliar de fato a cobertura do antigo Bolsa Família dos 14,7 para 17 milhões de famílias até o final ainda desse ano, com o objetivo de zerar a atual fila de espera do programa. Tem um milhão e meio aproximadamente de pessoas que estão na fila de espera aguardando uma vaga. Junto com aquelas mães-chefes, as mães-solos, que têm um card único, mas não estavam no Bolsa Família, também há uma grande expectativa de que essas mães possam ser beneficiadas. A fila é formada por famílias que estão no card único, o cadastro do governo federal para programas sociais, e também elas preenchem os requisitos, mas não recebem benefícios por falta de verba no programa. Dados atualizados no mês de agosto informam que o Auxílio Emergencial de 2021 foi pago a mais de 39 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Cidadania, esse número caiu para aproximadamente 37 milhões após reavaliações de cadastros. Dentre essas pessoas, aproximadamente 20 milhões, ou seja, 57% não estão no card único. Oficialmente esse público não está na fila do Bolsa Família e, portanto, não deve entrar no Auxílio Brasil até dezembro. Isso é muito triste. Cerca de 5 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial estão no card único, mas não no Bolsa Família. Se o governo cumprir a promessa de zerar a fila, infelizmente parte dessas pessoas ficará de fora, porque não vai ter vaga para todo mundo. Vamos ouvir o que disse. Parte da entrevista que foi concedida, o ministro João Romaneto, ele fala sobre diversos pontos, e a primeira coisa que ele fala, que ele é questionado, é sobre essa situação. E a pergunta que é feita é, quantos brasileiros irão receber o Auxílio Brasil? Ele deu essa entrevista ontem. Preste atenção às respostas que ele concedeu na entrevista. Escuta aí. Mais de 14 milhões e 700 mil famílias serão beneficiadas com o pagamento do Auxílio Brasil, que começou a ser pago hoje. E, ministro, para essas famílias é preciso ter nova senha, novo cartão ou continua tudo da mesma forma? Não é necessário fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do Bolsa Família já estão sendo contemplados com o Auxílio Brasil. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do Cadastro Fundo, que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro, deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiários. E essa é a meta? Ou existe um objetivo de chegar a mais pessoas? O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, que interliga políticas públicas, portanto, ele chega fortalecido. Como programa permanente, isso será recorrente ao ingresso de novos beneficiários dentro do programa. Então, todos aqueles que ainda não estão, por exemplo, no Bolsa Família, que não fazem parte hoje, portanto, do Auxílio Brasil, que ainda não estão credenciados, eles podem procurar a rede única de assistência social, que funciona assim como o SUS, de forma tripartita e federativa, está em todos os municípios do Brasil. E, dessa forma, ele precisa fazer um novo cadastro, através do Cade Único, para que, dessa forma, ele esteja elegível para poder participar do programa permanente do governo federal. Ministro, nós temos uma pergunta de uma ouvinte, a Gabriele Cardoso, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ouvir. Por que que mudou o Bolsa Família para o Auxílio Brasil? Qual que é a diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil? E se será o mesmo valor ou vai mudar o valor? Olha, o programa mudou porque nós interligamos políticas públicas. No Auxílio Brasil, você tem foco na primeira infância, você interliga ações em relação à superação da insegurança alimentar e nutricional, você busca apresentar trilhas de emancipação, como o Auxílio Inclusão Urbana e o Auxílio Inclusão Rural. Portanto, o Auxílio Brasil, ele fortalece essas políticas públicas e também terá um valor maior, tanto em virtude do reajuste, pois esse pagamento que começou hoje já recebeu 17,9% de aumento no ticket médio do programa, como também com a cesta de benefícios, pois através do Auxílio Brasil simplificou toda a gama de benefícios que os beneficiários irão receber e, portanto, está aumentando o valor desses benefícios. Ministro, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte. É da Edislene Lima, que é uma lavradora de São Bernardo do Maranhão. Ministro, gostaria de saber quem poderá receber o Auxílio Brasil e qual o valor? O Auxílio Brasil, Edislene, como programa permanente, ele tem uma diferença do ticket que é pago para cada família, pois o ticket dessa pessoa é decorrente dessa cesta de benefícios. Cada composição familiar e cada situação é avaliada no valor final. do benefício do Auxílio Brasil. E quem está apto para receber o Auxílio Brasil? Todos que já estavam recebendo o programa Bolsa Família, que automaticamente passam a receber o Auxílio Brasil, e todas aquelas famílias que também estiverem no Cade Único e estiverem enquadradas na faixa de pobreza e extrema pobreza, avaliadas através do SURE, Sistema Único de Assistência Social. Ministro, a Vânia Ferreira é radialista lá em Maringá, no Paraná, e também tem uma pergunta sobre o Auxílio Brasil. Senhor ministro, meu nome é Vânia Ferreira, sou radialista e estou desempregada. Gostaria de fazer parte desse Auxílio Brasil. O que eu devo fazer para ter esse direito? Deve procurar a rede de assistência em seu município, como eu informei, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Muito provavelmente no seu município deve estar funcionando um CRAS ou um CREAS, e você, portanto, procura essa rede de assistência, passa todas as suas informações, faz o cadastro único, e se você estiver enquadrada no perfil de pobreza, extrema pobreza, você estará apta a receber o Auxílio Brasil. Agora, ministro, o Auxílio Brasil é composto por nove benefícios. Três deles compõem o núcleo básico do programa. O senhor pode dizer para a gente quais são? Sim, você tem uma cesta básica de benefícios, que é o benefício Primeira Infância, o benefício Composição Familiar e o benefício Superação da Extrema Pobreza. Isso foi uma simplificação do programa anterior, o Bolsa Família, que tinha os seis condicionantes. Então, com isso, nós conseguimos simplificar para que cada família consiga ter uma gama maior de benefícios. Ninguém receberá ticket menor do que recebia no programa anterior. Ministro, e os outros seis benefícios, quais são? E qual público que vai atingir? Os outros seis benefícios, eles buscam justamente interligar outras políticas públicas. Os outros seis benefícios são Auxílio Esporte Escolar, Auxílio Bolsa Iniciação Científica Júnior, Auxílio Criança Cidadã, Auxílio Inclusão Produtiva Rural, Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, e Benefício Compensatório de Transição. Todos esses seis benefícios, dependendo da composição familiar de cada família, podem ser acessados por todas essas famílias. E eles visam justamente estimular essas famílias a encontrarem uma trilha de emancipação, para encontrarem um espaço não só de ocupação, mas também que eles consigam conquistar a carteira assinada, uma oportunidade de emprego, pois no programa anterior, quando a pessoa assinava a carteira, muitas vezes perdi o benefício. Agora no Auxílio Brasil, se você conseguir assinar sua carteira, você vai inclusive receber um estímulo para seguir adiante. Não só você tem a permanência no programa por um período de tempo, como você vai receber também mais uma ajuda de R$ 200,00 para seguir adiante e poder se reinserir no mercado de trabalho e conquistar mais qualidade de vida para a sua família. Ministro, todos esses benefícios já foram incorporados ao pagamento de quem recebeu o Bolsa Família? Sim, todos esses benefícios foram regulamentados desde o início da semana passada e já ficam disponibilizados para as famílias que começam a receber o Auxílio Brasil a partir da data de hoje. Agora, ministro, no caso dos pequenos produtores rurais, que é um público diferenciado, eles devem também estar inscritos no Cadastro Único para ter direito ao Auxílio Brasil? Como é que vai ser no caso deles? Sim, os pequenos produtores, eles já são pronafianos, eles já participam de outros programas, mas todos aqueles para receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, eles precisam fazer parte do Auxílio Brasil. Portanto, eles devem, por pressuposto, fazer parte do Cadastro Único, e desta maneira, receber a visita, assistência técnica, e estar, portanto, apto a receber o Auxílio Inclusão Produtão Rural. Com isso, ele vai ter estímulo na sua produção e a garantia da compra de seus produtos, facilitando, portanto, a produção do campo, estimulando a agricultura familiar, o consumo local de alimentos, pois a garantia da compra desses produtos é destinada para o consumo local, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, portanto, consumo local de alimentos, estimula a agricultura familiar, e livrando também muitos desses agricultores dos atravessadores, onde muitas vezes eles não conseguem maiores ganhos de suas produções. Agora, ministro, vai ser preciso comprovar algum dos requisitos? Os dados da família são atualizados pelo programa? Permanentemente, essas famílias recebem visitas e, anualmente, você precisa fazer uma reconfiguração de todo o banco de dados. Então, nesse início de programa, não precisa as pessoas buscarem novo cadastramento. O cadastro é permanente, a qualquer tempo a família pode ir lá e, anualmente, esse cadastro é atualizado para definir as novas entradas de novos beneficiários. Agora, ministro, são nove benefícios, né? Quantos benefícios o programa, uma família pode receber? Quase todos, com exceção da inclusão produtiva rural e inclusão produtiva urbana, que, obviamente, a família é caracterizada ou por urbana ou por rural. Nesse caso, ele precisa ser enquadrado em uma dessas duas características para receber. Os demais, ele está apto a receber quase todos os benefícios ao mesmo tempo. ministro, a gente tem uma dúvida de mais um ouvinte, a empregada doméstica Érica Savino, de Lusiana, Goiás. Recebo o Bolsa Família, agora estou no Auxílio Brasil. Eu gostaria de saber se a data do meu recebimento vai ser na mesma data ou vai mudar agora por causa do Auxílio Brasil. O nome dela? É a Érica. Érica Savino. Érica, o calendário de pagamento permanece o mesmo. Não precisa procurar novas alterações. Continua, portanto, o mesmo calendário de pagamentos. Iniciou hoje, dia 17 de novembro, o pagamento do Auxílio Brasil e se dá da mesma forma como era feito antes o pagamento do Bolsa Família. Ministra Anúbia, dona de casa em Manaus, também tem uma dúvida. Fui ao Crais aqui de Manaus me informar sobre o novo Auxílio Brasil. A moça me falou que não precisava fazer o novo recadastro, que seria automático. Aí eu gostaria de saber se procede essa informação e também gostaria de saber até que idade. Sim, Anúbia. procede essa informação. Não é necessário fazer novo cadastro para o recebimento do Auxílio Brasil se você já estava cadastrada e era beneficiário do Bolsa Família. É só seguir diretamente na rede, dentro do calendário normal que você já estava habituada. E não tem idade, ou seja, você uma vez estando no Auxílio Brasil, você persiste até conseguir, por exemplo, conquistar uma posição de trabalho, buscar a sua emancipação. O que nós buscamos com o novo programa social do governo federal é juntar várias ferramentas do governo para que possa auxiliar o cidadão brasileiro a novas conquistas, para que ele consiga, sim, além de uma rede de proteção social, ele consiga dispor de uma transformação social, conseguindo, portanto, vaga de emprego, conseguindo maiores ganhos para a sua família e conquistando mais qualidade de vida. Ministro, assim como a Nubia, muita gente tem ido ao Centro de Referência de Assistência Social para tirar dúvidas sobre o Auxílio Brasil e até atualizar o cadastro. Vários estados registraram filas nos CRAS e nas agências da Caixa hoje. Qual a orientação do Ministério da Cidadania? A orientação é o que eu tenho repetido. Não é necessário fazer novo cadastro. As informações estão, inclusive, disponibilizadas através do nosso site cidadania.gov.br ou através da hashtag Isso é Cidadania. Os beneficiários podem ir lá e consultar o calendário, ver qual dia que deve ir até a agência e não é necessário fazer novo cadastramento. O Auxílio Brasil a todos os beneficiários do Bolsa Família já estão contemplados automaticamente. Agora, ministro, quem já está inscrito no Cadastro Único e não recebeu o Bolsa Família, essa pessoa poderá receber o Auxílio Brasil? Sim. Se ela já está apta para o recebimento do programa, ela já deve entrar na folha de dezembro. Então, até dezembro, a meta do governo é zerar a fila de beneficiários para todos aqueles que estejam elegíveis a participar do programa de transferência de renda do governo federal ou Auxílio Brasil. Hoje, nós pagamos a 14 milhões e 700 mil famílias e pretendemos, até dezembro, chegar a pagar mais de 17 milhões de famílias. Então, se a pessoa já está no Cadê Único e está elegível para participar do programa de transferência de renda do governo federal, em dezembro, ela já deve receber o Auxílio Brasil. E, ministro, e quem recebeu o Auxílio Emergencial? Pode receber o Auxílio Brasil? É possível, desde que ela esteja devidamente cadastrada no Cadê Único e esteja elegível na faixa de pobreza e extrema pobreza. Muitos do Auxílio do Auxílio Emergencial, que terminou seu pagamento no último mês de outubro, eram pessoas que, inclusive, tinham faixa de renda superior a essa faixa da pobreza e da extrema pobreza. O Auxílio Emergencial foi destinado justamente para mitigar os impactos sociais das pessoas que estavam impedidas de desenvolver suas atividades na economia informal. Já o Auxílio Brasil é o programa destinado justamente à população mais necessitada, que está na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Portanto, o Auxílio Brasil participa dele e aquelas pessoas que estiverem devidamente cadastradas no Cadê Único e elegíveis dentro da faixa da pobreza e extrema pobreza. Agora, ministro, a família que recebia o Bolsa Família, que teve ou tiver um aumento na renda, essa família vai ser excluída do programa? Se esse aumento for superior à renda média mensal dentro do teto do programa, é possível que ela futuramente deixe de participar do Bolsa Família, ou seja, do Auxílio Brasil. Mas essa linha de corte, já tratada inclusive com os órgãos de controle, se dará em abril do próximo ano. Ministro, então para a gente encerrar, quem ainda tiver alguma dúvida pode procurar quais canais de atendimento? Temos o canal através do nosso site, o cidadania.gov.br ou a hashtag Isso é Cidadania. Conversamos então com o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Você acompanhou aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri